Agora sim, vamos falar com a Flúvia Murim, ela que é superintendente de saúde aqui do estado de Goiás e vai trazer essa informação. Flúvia, boa tarde. Boa tarde, Juárez. Bom, eu, quem me acompanha sabe que eu tô nitidamente abalado, né, com essa situação. Que ao mesmo tempo que você pensa na saúde, você pensa na sobrevivência do ser humano, você não tem como. Não tem como escolher num momento desse, já que um meio tem que ter ligado o outro. Domingo termina o prazo de sete dias do decreto, que determinou restrições em vários segmentos. Houve alguma mudança ou não nesses sete dias? Juárez, infelizmente não. O que a gente vê, eu estou dizendo em relação ao número de pedidos de leitos de UTI, em relação ao número de casos e de óbito que vêm ocorrendo. Então a gente não viu mudança. Pelo contrário, em relação a leitos de UTI, a gente viu um aumento ainda mais expressivo na quantidade de solicitações. Agora, Flúvia, diante disso, então há possibilidade do decreto ser prorrogado, né? Isso, as prefeituras estão avaliando, a gente teve várias reuniões na semana passada, inclusive com o governador, a Secretaria de Estado da Saúde. E nesse dia, nesse final de semana agora, as prefeituras estarão fazendo as suas avaliações. Pelo mapa de risco da Secretaria de Estado da Saúde, nós tivemos apenas uma região que houve uma pequena melhora, que foi a região norte. As demais regiões, ou seja, das 18, nós temos aí 16 regiões em estado de calamidade e outras duas em estado crítico. No geral, podemos dizer que o estado todo está em estado de calamidade ainda. Então, ou seja, a saída não seria um lockdown de pelo menos uma semana, Flúvia, para a gente tentar ver se surtir efeito? Por mais que isso seja difícil dizer, eu entendo, porque eu também tenho empresa, eu também sou empregador, eu gero emprego também. Por mais que seja dolorido a gente falar em lockdown num momento como esse, não seria, de repente, um momento de pensar um sacrifício por sete dias, ao invés da gente ficar só prorrogando decreto? Olha, eu vou falar tecnicamente, como epidemiologista, para que a gente tenha impacto, essas ações a gente precisa fazer o correto de forma bem feita. Resumindo a isso, porque se a gente faz mais ou menos, a gente está tendo desgaste e impacto. Então, na verdade, todos precisam fazer as escolhas. E o que a gente espera é que sejam escolhas que realmente tenham impacto positivo na aceleração de casos. E hoje o que a gente sabe é que o que tem impacto positivo é realmente diminuir a mobilidade das pessoas e, consequentemente, aumentar o isolamento social. Que deveria ficar em pelo menos 50% para que a gente tivesse uma melhor resposta. Hoje está variando em torno de 32%, 33%. E o índice de ocupação de UTI, que deveria cair para uns 70%, 75%, está quase chegando a 100%? Exatamente. Em alguns momentos a gente chega a não ter leitos e aí depois a gente vai, alguns vão recebendo alta e outros, infelizmente, alta por óbito e aí acaba vagando o leito e aí a gente coloca outras pessoas. Mas a gente vê um crescimento nesses números e taxas muito altas. Nós estamos há várias semanas com taxas de ocupação acima dos 95%. Há abrens e leitos, literalmente, eles são ocupados imediatamente. Então, o que a gente precisa realmente é reduzir a transmissão. Flúvia, para a gente encerrar aqui, a gente tem mostrado um problema seríssimo, seríssimo, que é o transporte coletivo. O COI tem discutido esse assunto lá? O COI tem se posicionado sobre esse problema que piorou agora na pandemia? Tem sim. Inclusive, na própria nota estadual, Luares, a recomendação, a orientação que foi dada e também foi discutida pelo COI, é manter dentro dos homens apenas o quantitativo de passageiros limitados à quantidade de assentos, ou seja, só passageiros sentados. Essa recomendação, ela foi, já tem sido discutida no COI desde o ano passado, essa recomendação está já divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde, e é isso que a gente entende que seria o necessário para diminuir o desenvolvimento do transporte público. Eu queria agradecer a Flúvia Murim. Flúvia, muito obrigado aqui pela participação, ou seja, é preciso tomar medidas. Gente, é aquele momento, você está com um paciente morrendo, ou você aplica uma adrenalina, dá um choque, faz alguma coisa, ou então esse paciente vai ficar sangrando para o resto da vida. Ou a gente, eu repito, não sou a favor de lockdown, fechamento, nada disso, mas diante da situação, ou a gente tomou uma medida rápida e também drástica nesse momento, de você parar tudo, 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 por pelo menos uma semana, e vê se essa curva baixa, ou então, amigo, aquelas cenas de pessoas desesperadas, chorando na porta de hospital, a gente vai ver com muita frequência aqui no estado de Goiás também. Flúvia, muito obrigado, boa tarde para você. Obrigada, boa tarde. E mais uma vítima da Covid-19, o Amin de Oliveira Silva, de 73 anos, presidente da Associação dos Caminhoneiros, ele morreu, vítima de Covid, estava internado em uma unidade de terapia intensiva. Então, lembrando aí que o filho do Amin, o Ronaldo de Oliveira, de 38 anos, ele disse que o pai testou positivo para Covid, dia 18 de fevereiro, com a semana isolada em casa, e lembrando, então, mais uma perda, mais uma morte aí, vai ser enterrado daqui a pouco, lá no cemitério Vale do Cerrado, o corpo, então, do Amin, que era presidente da Associação dos Caminhoneiros de Goiás, mais uma vítima da Covid-19. Me dá aqui o Douglas Branquinho, trazendo informação agora ao vivo para você, no Balanço Geral. Vamos voltar a falar de transporte coletivo, da situação caótica que enfrenta o transporte coletivo em Goiânia, em região metropolitana, já que ônibus que vêm de cidade de Hidrolândia, de Caldazinha, vêm também de Nerópolis, toda a região metropolitana estão transitando superlotados. O Douglas Branquinho percorreu alguns terminais hoje. A situação que você viu, a dura realidade, realmente, não tem como dizer que aquilo é uma realidade para o momento de pandemia, né, Branquinho? Pois é, Olores, aquilo ali, em tempos normais, já não é aceitável, né, as pessoas terem que se locomover por necessidade, né, aí nos ônibus daquela maneira, apertados, todo mundo em cima do outro. Numa situação de pandemia, como a que vivemos, isso é desumano. E aí eu tenho recebido algumas denúncias de pessoas hoje, durante essa caminhada aí pelos terminais, muita gente falando que tem, em momentos de pico, inclusive, a gente até registrou aí uma senhora falando, no momento ali, por volta das sete da noite, onde ele está duro de gente, como a gente fala aí no linguajar popular, e ônibus parados ali. Hoje também uma pessoa chegou em mim aqui e me contou que lá na garagem do Eixanguera tem alguns ônibus velhos parados lá. Então, assim, a questão do seat bus também 2.0 parou no fim do ano passado, não voltou a rodar. E aí a gente tem, né, o transporte ele é integrado, Goiânia é região metropolitana, você tem companhia metropolitana, CMTC, aí você tem companhia deliberativa, CDTC, você tem o órgão aí que ajuda na regulação, que é Rede Mobi. Ou seja, é um monte de gente e aí acaba-se também diluindo a culpa. Você não sabe com quem falar, quem resolve. E hoje a gente deu uma volta aqui em alguns terminais, principalmente ali na Praça A, passamos aqui pelo Eixo Anhanguera, mostrando a situação real do transporte coletivo, nesse momento aí de medidas restritivas mais apertadas pelo grave momento, a grave crise que a gente vive da Covid-19. Inclusive também ouvimos um infectologista para saber se o transporte coletivo dessa forma, qual que é o teor, né, de o quão prejudicial ele é, sendo que hoje a gente tem comércio fechado, muita coisa fechada e no transporte coletivo correndo dessa forma. Vamos assistir, Olores? Quinto dia das medidas mais restritivas fixadas pelo último decreto. Comércio fechado. Só alguns segmentos podem funcionar. Ainda assim com capacidade reduzida. É o momento que vivemos. O vírus, já com variantes ainda mais fortes, avança sobre a população. A Covid avança num ritmo que a estrutura de saúde não consegue acompanhar de maneira nenhuma. O distanciamento é a regra. Mas tem um lugar onde parece que não tem nada disso. O ônibus. Durante a semana acompanhamos a lotação nos terminais. E a situação segue a mesma. É horrível. Porque a gente não tem segurança de nada. E também chega aqui e demora demais da conta. Complicado, né? Não é fácil não. Sempre cheio. Sempre cheio. Eu estou aqui no terminal da Praça A, em Campinas. Por aqui, chega o pessoal aqui pelo eixo A, em Guera. Vem do terminal Padre Pelágio, do Dergo. Do lado de lá vem o pessoal do Senador Canedo, Praça da Bíblia. Enfim. Toda hora que chega o ônibus aqui do eixo A, em Guera, agora acabou de sair dois. Seguidos. Agora, por volta aí das sete e meia, chegando nesse horário, a situação fica um pouquinho melhor. O horário pesado mesmo é entre as cinco e meia da manhã e seis e meia. Mas situação melhor é isso aqui, ó. De praticamente de cinco em cinco minutos, a coisa se renova aqui, ó. O pessoal se junta todo, vem no ônibus. É complicado. No comércio, se exige álcool em gel, a ferição de temperatura. E a exigência é correta. Afinal de contas, estamos lidando com um vírus terrível. Mas será que no transporte coletivo tem isso também? Olha só, como é que desce aqui o eixo A, em Guera. É dessa forma. Inclusive, eu procurei em todo o terminal e procurei com o pessoal aqui que desce dos ônibus. Não tem álcool em gel no ônibus, não tem álcool em gel aqui que desce dos ônibus, tá? Aí, quem quiser, traz, 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 todo mundo mutuado. Você quer, senhor? Tem mutuado. Assim, ó. Assim, duro de gente, que a gente fala. Se morrer aqui pra cair, leva umas duas horas. O médico infectologista faz o alerta. Quando a gente pretende trabalhar no sentido de redução da transmissão do vírus, do SARS-CoV-2, a gente tem que ter realmente preocupação com o transporte coletivo. Seja nos terminais de ônibus, tentando reduzir ao máximo o contingente de pessoas para evitar aglomeração, bem como também no próprio transporte coletivo, nos ônibus, evitar que haja aglomerações dentro do próprio ônibus, manter sempre as janelas abertas, né? Para que haja uma ventilação, uma circulação de ar dentro desses ônibus, para que a gente possa ter efetivamente uma redução na transmissão nesses ambientes. Aqui não tem distanciamento. Nas plataformas, em poucos minutos vai acumulando gente. O ônibus sai cheio. Mas logo em seguida, depois que o eixo deixa mais gente, praticamente a cada minuto, as plataformas voltam a encher. Usuários reclamam que estão alterando os horários das linhas. Todo mundo fica perdido. No aplicativo dá uma coisa, você espera, passa 5, 10 minutos, às vezes até 40, fora do horário do aplicativo. Nas principais ruas da cidade, tudo fechado. Estou aqui em um dos pontos de embarque e desembarque do eixo Anhanguera. Olha só como é que está a Avenida Anhanguera, né? Uma das mais movimentadas da nossa capital. Comércio, ó. Comércio fechado. Na região teve fiscalização, o pessoal aderiu aí, a gente tem o comércio todo fechado, ó. Só uma lanchonete ali ao fundo está aberta, mesmo assim servindo ali para retirar no balcão. Então está dessa forma. Agora, eu vou esperar chegar aqui um ônibus do eixo Anhanguera e eu vou mostrar para vocês como é que está dentro do ônibus. Tenho noção do risco, mas vou como qualquer cidadão que precisa do transporte coletivo. Não cai para dentro, ó. Pegar. Olha lá. Como é que está a situação do eixo Anhanguera. E agora não é o horário de pico maior não. É o horário mais cheio é mais cedo, né? Isso. E aí, ó. Cadê o alquim gel? Tem o alquim gel aqui no ônibus? Tem. Não tem nada. Não tem nada. Nunca teve, né? Esta é a realidade do transporte neste momento tão difícil. O Douglas Branquinho, né? A gente sabe, inclusive... Só para o Branquinho, a gente sempre está aqui trabalhando, aquela coisa toda. Só para você de casa conseguir entender como é difícil para nós também nesse momento. Eu estou numa salinha que fica aqui atrás do estúdio. Eu fico nessa sala. Venho aqui para o estúdio. Só tiro a máscara aqui, vou embora para casa e pronto. Eu não tenho contato físico mais com meus colegas. Eu não tenho. Eu sou um tílio profissional que trabalha aqui há 20 anos. Eu sou amigo de todo mundo. Eu gosto de conversar com todo mundo. Independente de qual cargo, qual função. Eu não... A gente não está tendo contato com as pessoas. Eu estou vendo meus colegas repórteres no vídeo. Porque a gente não tem... A gente não está circulando. Então, a gente está chegando no momento que nós estamos estafados também. Assim como você em casa, de ficar parado. Vê o comércio fechado. De ficar distante. A situação não é fácil. Mas ou a gente se une agora. Se une agora. Ou então, meu amigo, isso não vai passar nunca. Nós vamos passar anos e anos enfrentando esse problema. E aí, Branquinha, a gente fica naquela pergunta. Adianta essa reportagem que você fez. Cadê o COI, né? Cadê o COI para chegar e falar e explicar? Gente, nós exigimos isso. Nós entregamos isso. Está precisando ter força, ter peito. Ministério Público, cadê os promotores? Os promotores não são tão bons na hora de aprender prefeito. Na hora de fazer uma denúncia que, às vezes, nem prova não tem ainda antes da hora. O Ministério Público não é tão poderoso nessa hora? Cadê os promotores? Cadê os promotores indo lá na empresa de transporte coletivo e falar... Me dá escala. Coloca um promotor em cada linha. Faz alguma coisa. Agora, ficar numa sala com ar-condicionado, ditando o que o povo tem que fazer. Ah, vamos fechar. Ah, não vamos fechar. Não, amigo, é muito fácil. Eu entendo. É muito bonito para a gente chegar, para a autoridade chegar. Ah, tem que fechar o comércio, tá? Você sabe qual é a dívida do comerciante? Você sabe quantos funcionários ele tem? Hoje é dia 5. Hoje é dia de pagar a folha de pagamento. Será que o comerciante, o empresário, tem dinheiro para pagar a folha de pagamento dos funcionários? Será que ele tem dinheiro para pagar os encargos trabalhistas? É muito fácil chegar. Fecha ou abre. Mas eu quero ver a atitude. Ministério Público, reaja. Reaja. Cadê os promotores? Ah, nós entramos com a ação. Que coisa de ação que nada? Entra com o pedido de prisão para a dona de empresa. Entra com o pedido de prisão para quem é responsável. Faça alguma coisa. O que não dá é para a gente ficar nesse faz de conta. As empresas não põem ônibus. Na linha faz de conta que está cumprindo. Aí junta, Branquinho, uma sopa de letrinhas. CMTC, CDTC, RMTC, SETE, aquela coisa toda. É um monte de entidades que se juntar tudo, se juntar tudo, não dá uma. Não funciona. Porque se funcionasse, o Branquinho não tinha encontrado essa triste realidade. Branquinho, a verdade é que todo mundo está fingindo que está fazendo alguma coisa, mas nada é feito para beneficiar o passageiro, né? Ó, Lóris, sabe o que mais me revolta? É porque quem anda de ônibus tem a necessidade. Não tem outra forma. Eu andei de ônibus demais na minha vida. Campinas Forma Centro, Campinas Campos, Santa Helena, Curitiba. Enfim, conheça essas linhas aí de A a Z. Quando eu tive a oportunidade de comprar um carrinho, ó, corri. Porque isso é assim desde que o mundo é mundo, desde que eu me entendo por gente. E agora, nesse momento, quando a gente teve aí, por exemplo, essa semana, 25% de menos passageiros, seria a hora de mostrar como que seria o ideal. Com ônibus, né, necessários e correspondentes ao número de passageiros rodando. E aí a gente ia ver. Mas a impressão que dá é que se retiram os passageiros, retira-se também os ônibus. Para não mostrar como seria a situação ideal. Como seria um transporte público, digno, coisa que eu nunca vi em Goiânia nos meus 32 anos de vida. Então a gente fica revoltado por conta disso. Quem usa é porque precisa. Não é igual quem está indo em festa, disseminar o Covid aí, tocar o terror, botar canhada cheia, não. É porque precisa, precisa. A pessoa precisa chegar no trabalho, se tivesse outra condução, pode ter certeza que ela tomava outra condução. E aí é um problema que não se resolve. Divide-se aí, né, a culpa aí, mitiga-se a culpa entre várias pessoas, você acaba nem sabendo em quem que você vai procurar para resolver a situação. E aí, como sempre, ô Luares, quem está em cima fica mais em cima, e quem tem mais embaixo acaba de ficar mais embaixo, o povão sempre levando a pior. Ô Luares. Eu tentei fazer um organograma branquinho para saber o negócio. A CMTC, ah, mas um só fiscaliza o contrato. RMTC, não, a gente fiscaliza a outra coisa. A CDTC, não, é uma câmara deliberativa. Gente, se juntar todo mundo, ninguém está fazendo nada. Ninguém está fazendo nada. Alô, Ministério Público, alô, COI, o pessoal do controle aí que dita as regras. Vamos bater pesado. Ou a gente, ou a gente faz alguma coisa agora, ou então, meu amigo, Covid-19, pandemia vai entrar para 2022, 2023, e o Brasil vai ficar isolado do mundo. Porque vacina para a nossa faixa etária só vai chegar lá para o final do ano. Ou a gente breca o avanço da Covid agora, ou então, meu amigo, infelizmente, infelizmente, todos nós vamos ter que enterrar um parente. É drama? Não, é realidade. Fica lá na porta de um cemitério, meia hora. Aquele cemitério parque ali próximo à perimetral, fica lá meia hora para você ver quantos corpos são enterrados naquele cemitério. Vai para qualquer cemitério público aqui do estado de Goiás e fica lá meia hora para você ver como que funciona. É tão dolorido, Branquinho, que a família não pode sequer colocar a mão no caixão. A família não pode sequer ver o rosto do parente que morreu. A família não pode sequer fazer um velório. A família não pode sequer ver, porque a pessoa é colocada numa vestimenta lá que não abre o caixão. É triste, gente. Enquanto isso, Branquinho, eu estou vendo uma galera divulgando festa para esse final de semana. Eu estou vendo uma galera divulgando banner. Sabe? Eu estou vendo uma galera chamando para a festa que vai reunir duas mil pessoas aqui em Aragoiânia esse final de semana. Eu não sei se ou a gente é preocupado demais ou então, meu amigo... Geralmente, todo mundo tem parente mais velho em casa. E o pior, Branquinho, essas pessoas vão para a balada e depois chegam em casa e vão matar. Vocês estão matando o seu pai, vocês estão matando a sua mãe e as pessoas mais velhas em casa. Branquinho, obrigado, viu? Obrigado aí. E eu volto a dizer, gente, uma das saídas, acho que a pandemia tirou a máscara de todo mundo. Ela tirou a máscara de todo mundo. Não existe mais super-herói, não existe mais o milionário rico, porque quem tem plano de saúde não consegue vaga ao hospital. Quem tem condição de pagar 100 mil reais por dia numa diária do hospital mais luxuoso do Brasil também não consegue vaga. Ou seja, é um momento difícil, né?